Deixo tudo assim, não me importa em ver A idade em mim, ouço o que convém Eu gosto é do gasto, ser de incômodo E ela tem razão quando vem dizer Que eu preciso sim, de todo o cuidado E se eu fosse o primeiro a voltar Pra mudar o que eu fiz Então, agora eu seria Nada tu faz E o que não foi, não é Eu sei que ainda vou voltar Mas eu quem será Deixo tudo assim, não me acanhe em ver Vai dar de mim Eu digo o que contis Eu gosto é do estrago Sendo escândalo E eles têm razão Quando vem dizer Que eu não sei mentir Nem tempo e nem medo E se eu for o primeiro a aprender E poder desistir O que for tá errado Ora, se não sou eu Quem mais vai decidir O que é bom pra mim Dispenso a prevenção Ah, 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 ah Digo que eu sou É também O que é escolher o ser Aceito a condição Vou levando assim Vou levando assim Que o acaso é amigo Do meu coração Quando fala comigo Quando sei ouvir Que eu sei Eu sei Que eu estou Lembrando assim É瞪ete Eu sei Eu sei Deux